Vem, 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 choração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só pode excluir o que estás a perder quando tudo deixares no altar. Quando tudo verão que o Senhor estiver. E todo o teu ser, Ele controlará. Só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo tiveres no altar. Maravilhas de amor. De parar o Senhor. Atendendo a oração que acertar. Seu imenso poder. 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 Encontrolar. Seu imenso poder. Quando tudo. Quando tudo. Deixares. Notar. Em doença poder. Saiga. Amém. 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 Aleluia. Amém.